São tantas as opções de alimentos no mercado que a gente acaba ficando confuso mesmo, né? E vários dos meus clientes falam, eu adoro comer macarrão, qual é o melhor? Então hoje vamos comparar vários tipos de macarrão. Então eu tenho aqui o macarrão convencional, que é aquele feito de sêmula de trigo. A sêmula de trigo nada mais é do que o trigo moído, pra depois virar as massas que nós conhecemos. Depois eu trouxe aqui um macarrão que é de ervilha, então esse macarrão é 100% ervilha. Trouxe também um macarrão que é a mistura de amaranto, tefe e quinoa. Então são três grãos, o tefe, pra quem não conhece, é o menor grão que existe, ele é menorzinho que uma semente de papola. Trouxe também um macarrão que é uma mistura de arroz, milho e fibra de bambu. Um macarrão de arroz, muito utilizado na culinária chinesa e japonesa também. E um macarrão de konjac. Tá? Então o macarrão de konjac, vamos conhecer também hoje. E quais são as características de cada um desses macarrões em termos de ter ou não ter glúten, quantidade de carboidrato, proteína, lipídio e fibras. Então vamos começar pelo macarrão mais comum, que é o mais consumido, que é o macarrão feito com sêmula de trigo. Nesse caso aqui é uma massa de sêmula de trigo com ovo, tá bom? Então existe macarrão com ovo e sem ovo, no caso esse aqui especificamente é uma marca com ovo. Então é um macarrão que contém glúten, é feito de trigo, contém 354 calorias, 71 gramas de carboidrato, 12 gramas de proteína, 1.8 de lipídios e 2,9 gramas de fibras. E aí vamos comparar essas características do macarrão de trigo com ovo com as outras massas que a gente viu. Então a segunda massa, que é a massa 100% ervilha, é uma massa mais erdinha, claro, porque é feita com a ervilha. E vocês vão ver que dentre todas é a massa que contém mais proteína, porque as leguminosas, tudo que nasce em vagem, feijão, ervilha, lentilha, soja, grão de bico, tem mais proteína. São alimentos que contém mais proteína. Então no caso específico dessa massa, que é 100% ervilha, nós não temos glúten, 346 calorias em 100 gramas, 57 gramas de carboidrato, 23 de proteína, 1.4 de lipídio e 7 de fibras. Então o que você vê em relação ao trigo é que contém menos calorias, menos carboidrato, mais proteína, menos gordura e mais fibra. Então é uma opção, por exemplo, se você quer ganhar massa muscular, se você quer aumentar a quantidade de proteína na sua dieta por algum motivo, por exemplo, você é vegano. Então em relação à massa de trigo, a massa de ervilha vai conter praticamente o dobro em relação à proteína, na mesma quantidade, que são 100 gramas. Lembrando que geralmente nós utilizamos a quantidade, o peso da massa, colocamos água e vai me dar o dobro de macarrão. Então se eu uso 100 gramas de massa, eu vou ter no final 200 gramas de macarrão pronto e aí você ainda vai colocar o seu molho por cima. Então vai dar um prato com mais de 200 gramas. Depois nós temos a massa de amaranto, tefe e quinoa. É uma massa que eu não conhecia, mas é uma massa que também não contém glúten, tem 323 calorias, então menos do que as outras duas, 60 gramas de carboidrato, 8.3 de proteína, 2.9 de lipídios e 12 de fibras. Então qual é a vantagem dessa massa? Ela é menos calórica e ela contém muito mais fibras do que as outras. Então se você está com o intestino preso, por exemplo, é uma massa mais interessante. Dentre todas que nós vamos ver hoje, é a massa que contém mais fibras. Porém, contém menos proteína do que as outras duas. Contém menos carboidrato do que a de sêmula de trigo, mas contém mais carboidrato em relação àquela de ervilha e menos proteína. Aí vamos ter uma outra massa, que é essa de fibra de bambu. Para conseguirem fazer essa massa, eles misturaram com farinha de milho e farinha de arroz. Ela vai ter aqui 8% de fibra de bambu. Ela vai ter mais fibra do que a de ervilha e a de sêmula de trigo, mas ainda vai ter menos fibra do que a de amaranto. Ela é uma outra opção para quem não pode consumir glúten. É uma boa opção em termos de calorias. Ela tem menos calorias do que a de trigo, do que a de ervilha. Porém, ela também tem menos proteína do que todas as outras. Se a sua dieta já é rica em proteína, se você consome carnes, isso não é um problema. Se você é um vegano, aí nós geralmente damos opções para massas que contém mais proteína. A outra opção que eu trouxe é o noodle de arroz. Essa aqui é a massa mais calórica de todas, é a massa que contém mais carboidratos. São carboidratos simples, de alto índice glicêmico, de rápida absorção. Então, o que acontece? Se você quer ganhar peso, ou se você é um maratonista, vai correr no dia seguinte, não tem problema nenhum. Agora, se você, pelo contrário, está com a glicemia alta, com intolerância à glicose, se você quer perder peso, essa seria a massa menos indicada. E a massa mais indicada para quem gostaria de perder peso é essa aqui, que é feita de konjac. Então, o konjac, ele tem pouquíssimas calorias, ele tem carboidratos não absorvíveis. Então, em relação a todas as outras, essa aqui na verdade está em 200 gramas, tá? Porque ela já está pronta, é uma marca que já vem pronta, você só aquece. As outras estão em 100 gramas, porque você ainda vai colocar água e ela vai dobrar. Como essa aqui já está pronta, eu calculei em 200 gramas. De qualquer forma, ela tem 70 calorias, bem menos do que todas as outras. Ela contém muito menos carboidrato do que as outras. As outras têm entre 57 e 78 gramas de carboidrato. Essa aqui vai ter só 16, então é uma ótima opção. Ela tem muito pouca gordura, muito menos do que as outras massas também. Então, é uma ótima opção. Agora, ela tem pouquíssima proteína. Então, você ainda teria que agregar aí no seu molho ou no restante do dia alguma proteína para adicionar à sua dieta. Poderiam ser proteínas animais, se você consome carnes, ou proteínas vegetais, se você não consome. Porque você vai precisar de proteína durante o dia para manter sua massa muscular ou para ganhar massa muscular, etc. Então, essas são as diferenças entre os macarrões. Não sei se você conhece todas. Eu não conhecia todas. Não conhecia, por exemplo, o tefi. Não conhecia a massa com fibra de bambu. Espero, então, que tenha sido interessante. Se você tiver alguma consideração, alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeos, deixe um recadinho. E para não perder nenhum episódio, claro, assine o canal e clique no sininho. E para não perder nenhum episódio, claro, assine o canal e clique no sininho.